E a gente já começa o programa falando então sobre enxaqueca, que tá no hall das enfermidades mais incapacitantes do mundo, sabia? Pois é, e tem gente que debocha da sua enxaqueca, que não acredita que você não tá conseguindo fazer absolutamente nada porque está com enxaqueca, né? Quem sofre da doença sabe que é um impacto social, emocional, econômico. Agora a gente precisa entender, prestar atenção pra evitar os gatilhos da enxaqueca e tentar entender se tem tratamento ou não. A gente vai conversar com um médico especialista nesse assunto, mas antes a Andressa foi pras ruas perguntar pra turma se o povo na rua sente enxaqueca. Vamos ver. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que no mundo, um bilhão de pessoas sofrem com a enxaqueca. E nós estamos nas ruas para saber como as pessoas lidam com esse problema. Você já teve alguma crise de enxaqueca? Já, já tive crise seríssima de enxaqueca, de não poder nem ver luz. Eu já tive crise e agora estou tendo porque eu tô grávida há cinco meses, então os hormônios estão a flor da pele. E o que você sente? Eu não consigo abrir o olho, muita dor, muito forte, e eu tenho que ficar no lugar escuro. Então, assim, é horrível. E o que você faz quando as crises vêm? Eu procuro ficar no lugar escuro, tomo remédio, medicação, mas às vezes não melhora, você tem que tomar de novo e ficar quietinha no canto, sem televisão, sem celular, nada disso. É muito chato, né? Porque eu falo que quando a gente tem enxaqueca, a gente fica muito antissocial. Você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você só quer ficar quieto num canto escuro. Já procurou um médico? Já. E o que ele diz? Ele fala que enxaqueca, na verdade, a maioria das pessoas tem, né? Então, não tem muito o que fazer. E você se automedica ou você toma os remédios que o médico indicou? Geralmente o que ele indicou. Procurei um neurologista, fiz uso de medicação e depois passou. Você já se automedicou ou você procurou um médico antes? Sempre médico. Agora grávida, o certo é procurar médico. E como que você fazia antes da gravidez para lidar com essas crises? Então, a enxaqueca antes da gravidez era bem menos. Era bem menos. Então, eu tomava um de pirona, um dorflecto e já passava. Agora não, agora eu não posso tomar quase nada. E o que você está fazendo para amenizar? Então, geralmente eu não estou indo trabalhar. As crises atacam, aí não tem como estar indo trabalhar, né? Aí o que eu posso tomar é paracetamol e de pirona. E aí você procura ficar em casa, isolada, no escuro? O que você faz quando você não vai trabalhar por causa das dores? Procuro dormir um pouquinho. Dormir um pouquinho além do que eu já durmo. Nessas crises, você já se automedicou? Todas as vezes. Olha, eu vou te falar a verdade. Se você vai no médico, você vai de manhã, você só vai sair à noite. Isso quando eles não marcam e ficam tempos esperando para poder ser atendida. Então, a senhora se automedicava? Eu me automedicava. E geralmente com o remédio que a senhora tomava, passava as dores? Passava as dores e eu ficava ótima. Ai, gente, é triste, né? Puxa vida. A gente fala tanto de saúde. Eu mesma aqui promovo saúde o tempo todo, mas a gente sabe que a saúde está cada vez mais precária, né? É tão complicado. Nosso povo sofre. E é por isso que eu amo tanto o nosso Vida Melhor e é por isso que eu gosto tanto desse momento que é dedicado à saúde. Porque a gente recebe médicos que vêm com amor para doar um pouco daquilo que eles sabem. Para que você possa aprender a se cuidar melhor, de forma assertiva. Eu fico muito feliz. Daqui a pouquinho a gente vai aprender muito, mas eu já vou receber com muita alegria o doutor Leandro Miranda. Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudia? Como você está? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu costumo apresentar o médico pela especialidade, falar um pouquinho mais. Mas eu acabei não pegando sua fichinha e fiquei sem a informação. Você é? Eu sou médico da dor. Eu cuido de todas as dores de uma forma diferente, sem ser cirurgia. Olha que interessante. Médico especialista em dor. E a enxaqueca, pelo que a gente viu, é uma dor muito predominante. Muito. Muita gente sente, sofre com enxaqueca, né? Sim. Existem muitos fatores e as pessoas têm vários fatores diferentes? Sim, Cláudia. Exatamente. Primeiro eu queria agradecer o convite novamente e dizer que a enxaqueca é uma doença que é exatamente isso que a gente viu. Aqui no VT, né? Uma a cada dez pessoas sofrem de enxaqueca. E não tem como a gente cuidar da enxaqueca sem olhar para todos esses fatores, né? E muitas delas falaram em medicação e tudo mais, mas poucas falaram que você abriu o programa falando aqui, né? Que é a oração, a meditação, o cuidado das emoções e do sono, por exemplo, que influencia demais no tratamento dessa doença. Influencia, né? Você sabe, doutor, que eu não sei se a pessoa fala que tem enxaqueca ou que ela já teve, mas acho que tem, né? Porque quem tem enxaqueca volta e meia tem uma crise, né? Sim, exatamente. Pelo menos eu sou assim. Eu tenho enxaqueca. Sim. Aprendi, graças às conversas que eu tive aqui com médicos muito capacitados a gerir a minha enxaqueca. Eu digo gerir porque, assim, eu entendo quais são os gatilhos que vão me gerar enxaqueca. Aprendi qual é o medicamento que aborta a minha enxaqueca, ou seja, eu já não fico mais como as mulheres que eu ouvi falando que ficam no quarto escuro, sofrendo e que perdem compromissos. Eu nunca deixei de vir trabalhar e apresentar o programa por conta de uma enxaqueca, pelo contrário. Às vezes a crise, ela é desencadeada minutos antes de entrar no ar e eu sei qual é o remédio abortivo, tomo e estou ótima. Perfeito, exatamente. Você faz certíssimo. Mas aí até chegar nesse ponto, a gente precisa desse conhecimento que você trouxe pra gente hoje. Exatamente. Uma coisa que acontece demais na situação, por exemplo, que você comentou, é que as pessoas abusam de outras medicações, como por exemplo, anti-inflamatórios, analgésicos comuns, que em determinado momento começam a gerar uma outra entidade de dor de cabeça, que é a cefaleia, dor de cabeça, por abuso de medicações. Então não é incomum, Cláudia, que a gente encontre no consultório pacientes que tenham enxaqueca e esse abuso de medicação e vários outros tipos de dor. Você está fazendo certíssimo, precisa de uma medicação pra abortar mesmo essa crise. Perfeito. Agora, o ideal mesmo, o doutor até falou, é a gente evitar o gatilho, né? Sim. E eu já sei o que vai me dar enxaqueca. E uma das coisas que você tocou aí num ponto, de forma bem rápida, mas que eu quero chamar um pouco a atenção, é o sono. Perfeito. Eu sou uma pessoa assim, gente, se eu não tenho uma noite de sono reparadora, ontem a gente conversou sobre sono aqui com a doutora Ana Paula Pena, né? E vocês viram que até a gente deu exemplo, eu sou caxias com o meu sono porque eu quero estar bem. Então eu tenho horário pra dormir sim, tenho horário pra acordar. Quando eu passo do meu horário de dormir, ou quando eu durmo além do que eu deveria, passo do horário de acordar, porque tive uma noite mal dormida, porque normalmente é assim, né? Porque a gente fica dormindo, acordando, dormindo, acordando, ou tem insônia no meio da noite, eu vou ter enxaqueca. Perfeito. E aí, doutor, eu vou até te pedir licença. Gente, eu falo muito, mas eu prometo que a hora que eu sentar eu vou deixar o doutor falar tudo. Eu também falo bastante. Eu prometo que ele vai falar e eu vou ficar quietinha. Mas eu queria te pedir só um tempinho pelo seguinte, as pessoas perguntam muito sobre como fazer pra dormir melhor. E a gente já sabe que tem aí um monte de contraindicação pra medicamentos, inclusive os que antes eram considerados bonzinhos, né? Aqueles indutores do sono lá, a base de isopidem, todo mundo ouviu falar ontem, a doutora Ana Paula trouxe essa notícia, essa informação pra gente. E os outros que são os tranquilizantes, que também não são legais, que podem afetar outras partes do nosso corpo, inclusive da nossa memória. Com certeza. Mas eu vou contar uma coisa minha agora. Não vou te contar, eu quero que você preste atenção. Se você não concordar, depois você me fala. Claro. Tá bom? Mas eu vou compartilhar o que eu faço e que faz com que eu durma bem todos os dias. Nossa, importante. O que é verdade. Então, preste atenção. Eu não sei, eu disse pra você prestar atenção porque, assim, eu não quero te ligar a um produto, mas eu queria até a sua opinião. Porque ontem a gente falou de sono. E sono tem tudo a ver com enxaqueca. Com certeza, Cláudia. Nossa, você tá de parabéns, gente. A gente não combinou. É verdade, gente. Tem muita evidência de que melatonina realmente ajuda no sono. Em todos esses benefícios que comentou mesmo, Cláudia, ajuda demais. E a pessoa que vive com enxaqueca, que não cuida do sono, é assim, eu sinto muito, mas não vai conseguir ter uma eficácia e um controle bom das crises. Então, gente, investe mesmo no sono. Costumo dizer pros pacientes isso, Cláudia. Assim, você precisa, você precisa cuidar do sono. Às vezes faz tantos tratamentos, procedimentos, usa um monte de remédio. É uma coisa assim, você tá aí ao alcance aqui no programa, a gente fala todo dia. Com muitos benefícios, né? Até quando a gente para pra pensar em custo-benefício, eu digo que é infinitamente melhor. Porque, assim, você rejuvenesce, você ganha energia, você ganha bom humor, você regula seu apetite, né? E dormindo bem, você para de gastar com medicamento pra enxaqueca. Exato. Que depois eu sei que vocês vão me perguntar qual é o medicamento que você toma que corta a sua enxaqueca. Eu depois te conto lá no meu Instagram, mas assim, não é baratinho. É caro. Vem duas cápsulas na caixinha, só duas. Eu até sei qual que é que você falou. Você sabe qual que é, né? Acho que eu posso falar, o doutor não pode, mas eu posso. Eu tomo um remédio que chama Sumax Pro. Sumax Pro. Quando eventualmente eu tenho. Vem duas cápsulas na caixinha e custa em torno de 60 reais, tá? Então, assim, a cada crise, 60 reais. Se você tiver três no mês, você já gastou 180. Minha amiga, de verdade, investe no que eu acabei de te mostrar. Com certeza. Vamos sentar pra gente continuar conversando? Vamos lá. Então, vem cá. Doutor, o sono é uma das coisas, então, que a gente já bateu bastante. Outra coisa que pode ser gatilho pra enxaqueca. Muitas pessoas, assim, Cláudia, elas não investem em exercício físico, em atividade física, né? E acabam sofrendo demais, tanto por não fazer, ou às vezes por fazer o exercício errado. No caso da enxaqueca, por exemplo, eu digo pro pessoal de casa prestar bastante atenção, porque o que tem mais evidência de melhor enxaqueca é o exercício de força, né? O exercício resistido, quando feito principalmente ao longo de três meses. E às vezes a pessoa começa a falar que tá com dor, tá com crise. Realmente, vai ter aquela crise no começo, pode até piorar. Mas depois de três meses que você tem um resultado bacana. Então, eu diria que o exercício... Tá falando de exercício de força, é musculação, por exemplo? Musculação, perfeito. É o que mais tem evidência. Não é corrida, não é nada. Que interessante. Musculação. Porque você sabe que eu amo musculação, pratico musculação, e eu tenho uma experiência com exercício, quando um pouquinho a mais o exercício cardiovascular, no caso esteira, bicicleta, qualquer coisa, quando eu extrapolo um pouquinho o meu limite, que eu dou uma acelerada, que eu aumento a carga, aí pronto, é um gatilho pra dor de cabeça, vem a crise de enxaqueca. É um gatilho típico de dor de cabeça, de dor de cabeça por enxaqueca, né? E a gente diferencia bastante a enxaqueca de cefaleia tensional, que é outro tipo de dor, talvez você que tá acompanhando aí tenha. E é a diferença entre elas exatamente essa, uma piorada pelo exercício, né? Que é no caso a enxaqueca. Olha que interessante. O exercício aeróbico é esse que acelera o coração, o batimento cardíaco, e é muito intenso. Exatamente. Esse, não que a gente não vá fazer, porque precisa fazer, né, doutor? Precisa fazer, mas vai dosando, né, na intensidade. A gente tem até uma continha, quando você for fazer, você pode perguntar pra algum professor de educação física, alguém, se você faz uma academia, ou mesmo na internet, você faz uma continha lá, de qual é a frequência segura, né, pra você fazer esse exercício, pra não extrapolar, que nem de vez em quando eu me animo e depois me arrependo. E aí deve ser arrependo. Mas vamos lá, então exercício, entendemos que seria o exercício de força. Isso, exatamente. Mais o que? Exatamente. Pra enxaqueca, assim, o que eu acabo mais dizendo no consultório pros pacientes também, Cláudio, você acha que é uma questão muito importante, é que você precisa ter um acompanhamento médico ideal. Você vê, assim, você notar quantas dessas entrevistas aí a pessoa disse assim, não, ao longo de seis meses de tratamento eu notei isso. Uma não conseguiu ir no médico, porque o médico demorou três horas pra atender ela. A outra não consegue porque é por causa da vida e muito mais, assim, então eu digo pros pacientes que você precisa ter elo com o teu médico. com a pessoa que tá te acompanhando, tenho certeza que o Sumax na tua vida não surgiu da noite pro dia, por exemplo, a solução. Ah, e não pode ser o Sumax só não, tá, gente? Na minha vida... Sumax Pro. Tem que ser o Sumax Pro. Exato. Então, assim... Não adianta o outro. O outro é mais barato. Não é por causa do preço, é por causa desse Pro, que significa o quê? Que ele tem uma associação com o anti-inflamatório, que é o Naproxeno. Naproxeno. Isso. E, assim, quando a gente vai tendo elo com o paciente, quando você vai se mostrando pro teu médico, ou então quando o teu médico vai te conhecendo mais, ele vai poder entender. Poxa, na vida da Cláudia, então, antes dela entrar no programa, ela fica com mais tensão, às vezes pode ser um gatinho. Então, ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele vai falar, Cláudia, antes de entrar no programa, faça isso, aquilo, aquilo, outro. Então, quando a gente tem o elo e a gente vai se conectando com o médico, eu diria que isso é o principal. Porque o que mais acontece, gente, no meu consultório, é paciente que vai uma vez no médico e fala assim, eu tô aqui com você, Leandro, porque não deu certo no outro. Quantas vezes você fez no outro? Uma vez. Não adianta. Tem que ter seguimento no tratamento. Agora, uma coisa que eu percebo como paciente enxaquecosa, é assim. Enxaquecosa, perfeito. Ela sabe tudo, gente. Enxaquecosa. É que se eu tomo o remédio errado, tipo assim, sabe aquele dia que você fala, ah, não vou comprar esse remédio não, tá caro, não vou comprar. Aí você fala, vou comprar, vou tomar esse outro que tem aqui em casa. Não adianta nada. Até piora. Até piora. Isso acontece com todo mundo ou só comigo? Isso acontece com as pessoas que têm o diagnóstico de enxaqueca, como, por exemplo, o teu caso. Então, não adianta. Não adianta. Enxaqueca tem que tratar com esse remédio específico pra enxaqueca. Exatamente. E uma coisa interessante disso, Cláudia, é o pessoal de casa entender que existem medicações que são pra crise, como, por exemplo, as que você citou, e outras que são pra evitar a crise, que são profiláticas. Nesse caso, até a melatonina entraria, que ela evita que você tenha a crise. E a grande parte da população só trata enxaqueca quando tem dor. Isso não existe, gente. Você não vai melhorar se você fizer isso. Você tem que ter uma atitude proativa e tomar o remédio que vai evitar você de ficar usando anti-inflamatório e todas essas outras medicações. Medicação profilática. Perfeito. Enxaqueca tem um fator hereditário? Sim, tem um fator hereditário, sem dúvida. Quer dar um exemplo da minha família? Minha sogra, minha esposa, a irmã dela, todas têm. Mulheres têm mais enxaqueca que homens? Mulheres têm mais enxaqueca que homens. Sim. Porque tem uma relação hormonal? Tem uma relação hormonal, sim, Cláudia. Tem uma relação na raiz da enxaqueca, que é uma doença de vaso sanguíneo, onde o nervinho que vai ali no vaso, ele começa a estimular demais. E a mulher, por ela ter o estrógeno e ser mais suscetível a essas mudanças de vaso, que são os lugares que levam sangue pro nosso organismo, ela acaba tendo mais. Então é por isso. Por que a grávida, ela relatou ali naquela entrevista que ela começou a desenvolver enxaqueca na gestação? Isso é muito comum. Eu tenho até alguns pacientes que tratam comigo pra evitar de piorar na gestação. Isso acontece, Cláudia, porque na gestação você tem picos de muitos hormônios, como por exemplo, a progesterona, enfim, todos os hormônios que o feto produz que acabam tendo esse efeito no vaso, o que piora a enxaqueca. Qual é a característica da enxaqueca pra quem tem dúvida se tem enxaqueca ou se tem uma dor de cabeça normal? Extremamente importante saber isso. A enxaqueca é uma doença, uma dor de cabeça, que vai primeiro piorar em atividades físicas excessivas. Ela tem muita insensibilidade à luz, então é uma pessoa que não consegue ficar num ambiente muito claro, precisa ir pro escuro. Uma pessoa que não consegue ficar com muito som, não consegue tolerar barulho. E ela principalmente dura em até 12 a 3 dias, com picos muito fortes. E geralmente é em mulher e não melhora simplesmente com anti-inflamatórios e fica postergando demais. Eu sinto uma coisa também na minha enxaqueca, não sei se é pra todo mundo, mas ela é muito mais de um lado do que do outro. Às vezes ela é desse lado, às vezes ela é desse, mas ela normalmente não é aqui. Ela é ou aqui ou aqui. É assim pra todo mundo? Perfeito. Não é assim pra todo mundo, geralmente. É uma característica da enxaqueca que hoje nós não temos como parâmetro. Antigamente se falava, ah, se a dor é só de um lado ou se é dos dois, é enxaqueca. Se não, é a cefaleia tensional, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que existem pacientes que sentem só de um lado, uns que sentem holocraniana, que a gente chama, que é no crânio todo, outros que sentem na parte de trás, varia bastante isso. E a gente precisa estancar essa dor de cabeça o quanto antes? Ou, como muitos acreditam, ai não, eu vou esperar passar, eu não vou tomar o remedinho agora. Nossa, ela só faz perguntas boas, gente. Isso é muito real, Cláudia, assim, você precisa estancar na hora. Não dá pra postergar a dor crônica, gente. Quando você tem qualquer estímulo de dor no teu organismo, algo que te afetou, que te gerou dor, pensa quando você teve uma notícia ruim na sua vida. Aquilo marca você. A dor é a mesma coisa. A dor gera um mecanismo de autossensibilização muito forte no teu cérebro. Se você postergar demais, essa dor só vai aumentar no futuro. Então tem que estancar na hora. Então você tá falando pra todo tipo de dor? Pra todo tipo de dor. A gente chama isso de neurosensibilização central hoje. Qualquer dor que prolonga por muito tempo, ela tende a ativar vários gatilhos mentais, que a gente chama aí na parte que interpreta a dor no cérebro, né? Que vão deixar essa dor aí muito mais intensa e perdurando por muito mais tempo. Então você tem que estancar na hora. Por isso que tem dor crônica hoje, né? Ok. Doutor, eu tenho mais perguntas, mas já tem muita gente com dúvidas, tem muitas perguntas já chegando no nosso Instagram. Você já mandou a sua? Vida Melhor Oficial. Manda lá, Vida Melhor Oficial. Nosso cinegrafista Everaldo também tem pergunta. Então eu volto daqui a dois minutinhos e a gente vai organizar e colocar tudo bonito aqui na tela. Tá ótimo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lá, doutor. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, as perguntas. Ó, a gente já vai colocar aqui na tela. Se você já mandou a sua pergunta segura, porque o doutor vai te responder. Doutor Leandro Miranda, a Dala Simões quer saber. Boa tarde, Cláudia. Amo o seu programa, só aprendo. Obrigada, Dala. Gostaria de saber qual é a diferença de enxaqueca da sinusite. Que médico ótimo. Parabéns, novinho e com tanta experiência, é verdade. Obrigado, obrigado, Dala. Então, a diferença que eu quero te dizer é que a sinusite é uma inflamação, já começa daí, dos seios da face. Existem diversos buraquinhos que entram o ar, por onde a gente respira, que eles podem inflamar. Isso é a sinusite. Já a enxaqueca é uma doença de vaso sanguíneo. Ela dá outros sintomas, a gente sabe diferir na hora que o paciente fala. Então essa é a diferença. Uma é uma infecção, uma inflamação, que é a sinusite. A outra é uma doença crônica, que é a enxaqueca, uma doença de vaso. O nosso super cinegrafista, Everaldo Bezerra, tem uma pergunta. Manda, Everaldo. Boa tarde, Everaldo. Deixa eu baixar o fundo. Eu gostaria que o senhor explicasse aquela relação do... Quando a pessoa consome muita gordura ou álcool no dia anterior e acorda no outro dia, sem poder nem abrir os olhos, qual que é a relação do álcool e gordura no organismo ser uma função hepática que saiu fora? Você poderia explicar? Nossa, excelente pergunta, Everaldo. Com certeza você conhece alguém que já passou por uma situação assim. Ele, doutor, a ressaca. Estava tentando diferir. Ele deve ficar no final de semana na cervejinha e na linguiça. Às vezes acontece, né? E a grande relação disso, Everaldo, é que quando você consome muito carboidrato e o álcool nada mais é do que um carboidrato, tá gente? E que por sinal você nem usa, você só metaboliza ele e ele fica lá gerando gordurinha. Então quando você consome muito carboidrato, você libera diversos hormônios, como o pico de insulina, você acaba criando várias inflamações no teu organismo que disparam o gatilho da enxaqueca. Ela vai lá no nervinho, essa inflamação, e começa a disparar ali o vaso, o que dá a enxaqueca. Então existe uma relação clara. E uma outra coisa é que muitos pacientes com enxaqueca têm sintoma gastrointestinal. Não sei se você já teve, Cláudia, mas assim, às vezes fica com o estômago embrulhado, náusea, sensação de vômito. Então intestino e dor, gente, é assim, ó, caminha lado a lado. E é brincadeira, viu, gente? O Everaldo é uma pessoa extremamente concentrada, compenetrada, estudioso, e praticamente nem bebe, né? Eu brinquei com ele. Mas vamos aí, tem que brincar e vai corrigir, né? Deu tempo, né, de corrigir. Ele é nota mil. Vamos lá, pergunta da Fátima. Enxaqueca se torna pior com o uso de bebidas alcoólicas ou é mito? Muito bem, Fátima. É verdade, tá? Enxaqueca é exatamente esse gatilho aí que eu tava explicando há pouco com essa pergunta que o Everaldo fez. O álcool, ele pode ser um gatilho. Assim como, Cláudia, muitas pessoas referem isso com chocolate em excesso, café, melancia, todos esses alimentos que podem dar o gatilho, eles podem sim piorar e até desencadear uma crise de enxaqueca. E eu vou falar uma coisa, gente. Às vezes as pessoas falam assim, ah, bebeu muito e acordou com dor de cabeça. Eu tô numa fase que se eu tomar uma tacinha de vinho, no dia seguinte eu acordo com enxaqueca. Já desperta. Então assim, eu já sei disso, então já nem me convida pro vinho. Me convida pra... Eu vou, mas eu tomo água. Porque não vale a pena. Não dá muita dor, né? Sim, dá muita dor. A Xerolaine Leberts, frequentemente tenho dores na parte de trás dos meus olhos. Enxaqueca ou pode ser outra coisa? Muito bem, Xerolaine. Realmente pode sim ser enxaqueca, tá? A gente precisa diferenciar bem se tem outra enxaqueca associada. Como eu comentei, não é incomum que você e outras pessoas tenham, além da enxaqueca, outra entidade diagnóstica. Como, por exemplo, a cefaleia tensional. Isso pode sim acontecer. Essa dor na parte de trás dos olhos realmente merece uma atenção melhor, mas que pode ser uma enxaqueca, pode sim, tá? Ah, jóia. Obrigada pela pergunta. Aida Maria Campos Amaral Lemos, que nome lindo, grande. É Aida Amaral Lemos no Instagram. Minha enxaqueca é unilateral, tenho desde criança. Pensei há um tempo que tinha aquela de salvas. Qual a diferença entre as duas? Nossa, excelente pergunta. Me parece que foi uma pergunta tirada de livro. A cefaleia em salvas, ela é uma cefaleia que a gente fala que é bater palmas em salvas, né? Ela começa a ser devagarzinho, um pouco intensa, do nada ela aumenta, fica muito forte, depois ela diminui. Ela tem esse pico. A pessoa sente muito, muito, não aguenta, precisa ir pro quarto, depois melhora, passa. Essa é a diferença. Nem precisa de remédio? Geralmente passa sozinho. Alguns pacientes até falam isso, mas não aguenta naquele momento, né? E já enxaqueca, ela tende a ser mais constante. Essa é a principal diferença entre as duas. Que interessante. Olha, o doutor Leandro Miranda deveria vir todos os dias ao programa, né? Afinal de contas, que simpatia. Vem, eu moro pertinho. Quanto conhecimento. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Cláudia. Volte. Você falou hoje sobre enxaqueca, mas você também tocou num ponto que eu tenho certeza que vai ajudar o nosso público, que é a dor. E tem gente com dor crônica. Tem gente que tá sofrendo com dor e não tá encontrando solução. Exatamente. E se eu pudesse deixar um último recado, assim, eu diria pra você que sofre com essa dor crônica, um problema com emoções ou então com uma dor que nunca melhora, você já foi em diversos médicos, merece ser investigado de uma forma melhor, né? Hoje em dia nós temos diversos procedimentos, como até mesmo o Paulinho já passou por isso. Bloqueio de nervos, terapia por ondas de choque, uso do magnésio, ômega 3. Tem tanta coisa pra você fazer, gente, que não é tolerável você viver com dor crônica. Manda sua vida. Acompanha aqui a Cláudia que ela tem muito pra te oferecer. Maravilha. Doutor Leandro Miranda tá no DR Leandro Miranda R. DR Leandro Miranda R. E Dolori Clinic. Dolori Clinic. Tudo juntinho lá no Instagram, tá? WhatsApp pra você marcar um bate-papo é o 119-1738-8256. 119-1738-8256. E o site drleandromirandaramos.com.br. Doutor, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, Cláudia, pela participação. Obrigada, gente. Obrigada. O bom, né, gente? Olha lá. Obrigada. Obrigada.